Os moradores de Pradópolis, no interior de São Paulo, que foram atingidos pelas queimadas, estão recebendo ainda ajuda humanitária. A gente vai voltar lá para Ribeirão Preto. A Marisa Cury tem informações para a gente. Marisa. Pois é, esse pessoal que morava no assentamento do MST, teve muitos dos barracos atingidos. Ao todo, são 300 famílias que viveram momentos de desespero no município de Pradópolis, a pouco mais de 30 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. Dessas famílias, pelo menos 10 tiveram esses barracos totalmente destruídos, perderam o pouco que tinham e agora estão contando aí com essa ajuda que chega de moradores, que chega do governo, essa ajuda humanitária. Colchões, cesta básica e principalmente água, porque tudo foi destruído dessas 10 famílias. As outras tiveram também parte dos patrimônios ali que tinham, dos bens materiais, totalmente destruídos. E vários animais chegaram a morrer. Porcos, galinhas, gatos, cachorros. Todos eles morreram. Alguns sobreviveram e estão com queimaduras. Nossa equipe, inclusive, vai se deslocar até essa cidade para mostrar como é que está realmente essa situação e como está sendo feita a distribuição de todas essas doações. O prefeito também nos passou informações de que a insegurança ainda paira no ar por lá. Os moradores muito assustados, porque a cena vivida foi realmente de apocalipse. Muito fogo, as pessoas em meio àquela situação, tentando apagar. Algumas até têm queimaduras também. E todo esse prejuízo material e ambiental. Essas famílias fazem parte de um acampamento. Elas não estão ainda legalizadas, assentadas, mas viviam ali numa área de preservação ambiental. Uma reserva florestal às margens do município de Pradópolis. Mais um drama que a gente vem acompanhando, a gente acompanha aí essas imagens que são realmente chocantes. E a população de uma cidade pequena, imagine só, todos mobilizados, todos muito sensibilizados com tudo isso que a nossa região viveu no sábado à tarde. É que bom que tem gente ajudando, né? Marisa Cury, direto de Ribeirão Preto, muito obrigada pelas informações. Marisa Cury, direto de Ribeirão Preto, muito obrigada pelas informações.